Ah, seguinte! Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo do canal Goten Dessa vez mais um vídeo de Escola Demônio pro canal, uma série que vem tendo apoio absoluto, véi Muito obrigado, todos os vídeos bateram mil likes, talvez quase todos os famosos tenham batido dois mil, eu não sei Mas a série pode acabar a qualquer momento, como eu sempre digo, ela pode acabar a qualquer momento Então, esse episódio tem que bater mil joinhas, se não bater a série vai acabar Porque tipo, vocês percebem que toda série que não bate mil, eu dou uma chance de não bater mesmo, eu acabo a série É isso que acontece, então deixa o joinha, apoia de coração, muito obrigado Cara, agora se inscreve no canal também, ativa o sininho pra gente chegar a 600 mil inscritos, rumo a um milhão, GT1M E comenta aí, hashtag GT1M, beleza? Comenta aí, quero ver os comentários lotados de Goten, um milhão de inscritos Também não esquece que você pode me seguir no Instagram E galera, só se esquecer de falar uma coisa, temos 4 vídeos ao dia, às 11, às 3, às 6 e às 8, beleza? Então ó, já vai aí e tal, que né, tem muito vídeo no canal, beleza? É nóis, tamo junto, velho, falou, fui e tchau Caramba, esse dragão tem mais poder do que eu pensava Ele é um dragão negro Eu lembro que um dia o Felipe me disse sobre um, um dragão negro que tinha poderes diferentes Então era esse, será? Bom, não sei Ah, maldito! Solta Rias! Caramba Não é tão rápido quanto eu pensava Mas ele é bom Ele é bom Tá, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou ter que usar mais poder do que isso Red, tá preparado? Claro que estou Agora é hora de acabarmos com esse verme O dragão negro Ah, eu nem gosto de falar sobre ele O quê? Como assim? Achei que você não sabia nada sobre ele Não, eu sei Apenas não gosto de falar sobre ele Bom, tudo bem Vamos acabar com o dragão negro de uma vez Tá bom, cara, vamos lá Mas, espero que não segui nosso fim agora Ah, vamos lá Poder, Red, me dá poder Ah, obrigado Agora, me dá mais poder Bom, eu não sei se Se essas coisas brancas aqui são nuvens Mas se forem, é bom que saiam de perto Mais poder, Red E agora, toma Essa, dragão Ah, vamos logo, presidente Vem, 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 vem Cuidado com esse buraco aí, vem Tudo bem Ai, caramba Ufa, chegamos Deu tudo certo, pessoal Conseguimos chegar Oi, Bruno Aiê Cadê ele? Cadê ele? Caramba, você conseguiu encontrar o Felipe, então Encontrei, mas o Mace ainda não voltou O quê? O Mace não voltou? Ah, sim Todos, quase todo o Flamengo tem batido 2 mil Não sei Mas, a série pode acabar Caramba, se o Mace não voltar Como eu sempre digo Peraí, peraí, peraí Pessoal, a gente tem que saber o quanto Tem que bater mil joinhas E se não bater, a série vai acabar Vai complicar demais E outra coisa, Felipe Você devia ter ajudado a gente na luta contra os anjos caixas Beijo joinha Apoia de coração Cara, agora se inscreve no canal também Ativa o sininho pra gente chegar a 600 mil inscritos Rumo a 1 milhão Eu não tô afim, mano Ah, esse cara Esse cara Ele tá complicando Quanto tempo a gente tem? Por volta de 30 segundos O quê? Ah, não Pessoal, não dá A gente tem 30 segundos A gente vai ter que deixar o Mace Nesse lugar É É uma linha temporal Ou seja, ele vai virar uma dessas almas assim E aí ferrou de vez, cara A gente não pode Ah, é o único jeito A gente vai ter que ir embora Agora Ah, caramba, cara O que foi isso? É, a gente voltou pelo jeito É, mas a gente voltou sem o Mace A linha temporal Ah Eu não acredito Então Então o quê? O que significa que Nós perdemos nosso amigo Ah É, é exatamente isso Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar A gente lutou esse tempo todo Vencemos os anjos caídos Vencemos O supremo anjo caído Salvamos a Xenovia e o anjo E mesmo assim não adiantou nada Porque a gente perdeu nosso amigo Mace Ah, eu tenho que tirar um tempo Não se preocupe Eu vou dar um jeito nisso Não tem como Você não consegue É impossível isso Já tá bem claro Que o Mace já era E vai se perder na linha temporal Ah Espera aí Mesmo assim Eu não posso esperar Eu tenho que pensar em alguma coisa Eu tenho que fazer Eu também Vou ir tomar um ar Ah Droga Felipe Você sabe que já era, não é? É, não tenho mais volta pro Mace Cara, o Mace acabou de descobrir o poder dele Como é que ele Como é que ele pode se perder na linha temporal? Afinal ele para o tempo Não tem sentido ele se perder na linha temporal Ah Realmente não faz sentido Pra mim eu não consigo aceitar isso Ah, isso só me dá mais dor de cabeça, cara Olha, tô indo Até a próxima Ah Que droga Que droga Que droga, que droga O Mace só tá voltando pra ajudar a gente E pra Pra Defender a presidente, cara Era só pra isso Só pra isso mesmo E no final Só deu Só deu ruim pra gente Pra ele, na verdade A gente tá viva, afinal Ah Eu vou descansar A única coisa que eu tenho pra fazer É descansar Ah E pensar que Ele já tá voltando com a gente agora há pouco O resto das pessoas foram achadas E ele não Ah, tá bom Vou descansar Depois eu penso nisso Ah, que saco Ah, já faz um dia que o Mace desapareceu E realmente ele não apareceu de novo Ai, que susto O quê? Um dia a mais Ei, a gente podia sair, né Fazer alguma coisa Por que que eu ia sair com você, cara? Olha, Miguel Eu também não gosto de sair muito com homens Não, mas nem é isso Por que a gente quer sair com ele? O Bruno tá sempre desaparecido Era o Mace que sempre tava com a gente, cara É O Mace só era fera Ah De qualquer jeito não tem o que a gente fazer, cara É meio estranho Porque ele mexia com linhas temporais E ele foi parar na marinha temporal Bom De qualquer forma O Bruno ajudou a lutar também na guerra Ao contrário de você que sumiu Mas Não foi a intenção Eu não esperava que isso ia acontecer É porque você foi atacado, cara E você nem percebeu Os anjos caídos são como São como a droga da sociedade Mas, bom A gente acabou com eles Porque a gente acabou com o supremo anjo caído Agora A Guerra Santa foi Acalmada Eu só queria saber o Itachenovia E o anjo meio estranho agora Não faço ideia É Bom, tô indo Tchau Eu vou dar uma passada no clã Grammar Ver o que dá pra fazer Caramba Eu não sei nem o que pensar Eu não sei nem como a presidente tá Ontem ela tentou falar comigo Mas eu Meio que não quis Caramba Ela tá refletindo sobre alguma coisa Agora a questão é saber se é sobre o Mace O que eu fiz ontem Tá Mas mesmo assim Não vale muito a pena Me preocupar com isso agora Eu acho que Eu acho que eu tenho que pensar Parar e pensar E depois dar uma conversada Com outras pessoas Talvez alguém saiba Como trazer o Mace de volta Talvez o Dragão Branco mesmo Saiba como trazer o Mace de volta Ele ficou preso na linha temporal Então Parecia muito que aquele cara Entendia sobre linhas temporais E etc Tenho certeza Tenho certeza Que se eu falar um pouco Sobre isso com o Dragão Branco Ele vai saber o que fazer Só preciso encontrar ele Só preciso mostrar pra ele Que É claro E se eu lutasse com o Dragão Branco Se eu lutasse com o Dragão Branco Ele poderia Sei lá Querer vir falar comigo e tal E se eu vencesse ele Ele poderia ajudar a livrar o Mace Não devia estar pulando aqui na escola Mas Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Ai ai Tá Vamos lá então Ei Dragão Branco Apareça de uma vez Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco Eu tenho que chamar a atenção do Dragão Branco